Olá, nosso objetivo hoje é entender como podemos ingressar em uma videochamada utilizando o JitsMits, seja no desktop, no seu computador, ou então utilizando um celular Android. A nossa companheira da videochamada será essa nossa galinhazinha aqui, então não se assuste quando ela aparecer nas nossas videochamadas. Vamos lá! Inicialmente, vocês devem ter recebido o link para a videochamada em alguma plataforma de contato, por exemplo, no nosso caso, com o Google Classroom. Aqui, podemos observar que existe o link para a reunião com o JitsMits. Basta que você clique neste link. Ao clicar no mesmo, abrirá uma nova aba e nesta aba você receberá algumas informações importantes. Por exemplo, a primeira delas e mais importante é este aviso aqui em cima. Percebam, ele pergunta se você deseja permitir o uso do microfone pelo JitsMits. Você deve clicar em permitir. Isso vai o que? Simultaneamente liberar tanto o microfone quanto a sua câmera para a utilização da videochamada. Ao clicar em permitir, a página irá recarregar. Ele vai sugerir sempre aqui em cima que você instale a extensão do Google Calendar, que definitivamente não é necessário. Você não precisa instalar essa extensão no seu Google Chrome. Podemos clicar aqui no X ou até mesmo antes, clicar no Don't Show Me This Again para que você não seja mais perturbado por essa mensagem. Selecionando essa caixinha de seleção e clicando no X, a mensagem irá desaparecer. No meu caso aqui, como eu utilizo o Windows 10, também apareceu uma mensagem do Windows Defender Firewall. No nosso caso, nós precisamos permitir, porque esse software é assim confiável, nós precisamos liberar o acesso do mesmo à conexão com a internet. Então, nós devemos clicar aqui em permitir o acesso. Percebam se por acaso não é algum outro software que está operando aqui simultaneamente. No meu caso, ele não está falando Google Chrome, e sim Opera Browser, porque eu estou utilizando o navegador Opera também para poder iniciar essa reunião. No caso de vocês, vai aparecer aqui Google Chrome. Ou talvez essa mensagem, caso vocês já tenham liberado o sistema, não apareça. De qualquer maneira, cliquem em permitir acesso. Ao ingressar na videoconferência, muito provavelmente vocês vão ver uma tela similar a essa. No caso aí, com a nossa coleguinha novamente da videochamada. O que vocês devem atentar é se no canto superior direito aparece a webcam de vocês mesmos. Caso contrário, cliquem aqui embaixo nesse desenhinho de câmera. Se vocês clicarem na setinha no canto de inferior direito, ele dará uma opção onde você poderá selecionar as múltiplas câmeras presentes no seu computador. No nosso caso aqui, eu preciso utilizar essa Easy Camera, que é a câmera do meu próprio notebook. Certo? Seleciono aqui, e eu já tenho agora a minha câmera pronta para realizar a transmissão do meu vídeo para todos os colegas e todos os presentes na reunião. Para alterar o seu nome na reunião, vocês devem vir aqui no canto inferior direito, e clicar nesses três pontinhos. Ao clicar aqui, nós teremos essa pequena janelinha aparecendo com um Mi aqui em cima. Cliquem neste Mi. Ao clicar nele, vocês terão a opção de colocar o nome. Sugiro que coloquem o nome de vocês e o seu e-mail. Ao preencher esses dados, cliquem em OK. Assim, os outros usuários poderão identificar você pelo nome também durante a videoconferência. Outra necessidade pode ser a de bloquear o microfone. Eventualmente, alguém está falando, você está em um ambiente ruidoso, alguém passa atrás, tem um cachorro latindo, e pode ser mais adequado que você bloqueie o microfone deste local. Para isso, clique aqui embaixo no canto inferior esquerdo, onde nós temos este pequeno microfone. Ao clicar no mesmo, ele aparecerá com uma barra cruzando. Essa barra cruzando indica, então, que o microfone não está ativo e que você não será escutado por ninguém. Aparece até essa mensagem aqui no canto esquerdo, falando trying to speak, ou seja, você está tentando falar, você está no mudo, avisando que o seu microfone está justamente bloqueado. Se por algum motivo de privacidade você também precisar bloquear a sua câmera, clique aqui na câmera e ela será imediatamente interrompida, ou seja, ninguém vai poder enxergar o que está acontecendo ao redor de você. Por fim, você pode mudar o modo de exibição. Ao invés de olhar apenas a imagem de um dos participantes, você pode clicar aqui no canto inferior direito, nesses quatro quadradinhos, e você tem uma visão onde todos os participantes da chamada estão ali presentes. Certo? Então, essa é a maneira de utilizar o JITS. Para sair da chamada, simplesmente venham aqui nessa bolinha vermelha e cliquem em sair. saindo para uma tela de propaganda do 8x8. Vocês não precisam pagar nada, não é necessário, e vocês podem agora simplesmente fechar a janela do navegador. Para ingressar em uma videoconferência do JITS utilizando um celular Android, a primeira necessidade é instalar o aplicativo JITS Meet. Para isso, acessem a Play Store, e na Play Store, aqui na aba de busca, simplesmente digite em JITSI, e cliquem na lupinha no canto inferior direito, para que a busca seja realizada. Antes de clicar em instalar, só se atentem se a desenvolvedora é a 8x8 Underline Inc, como ele é indicado, para que vocês não instale um aplicativo inadequado no celular de vocês. Ao clicar em instalar, você vai levar um certo tempo e vai consumir cerca de 29 MB da memória do celular de vocês. Ao término da instalação, vocês podem clicar em abrir, ou então utilizarem o atalho que é criado na área inicial do celular de vocês. O ícone é esse rabisquinho ali, com coloração azul, identificado por JITS Meet. Ao clicar nesse link, então, o aplicativo do JITS Meet será iniciado, ele demora um pouquinho na primeira inicialização, mas depois ele atua um pouco mais rapidamente. Ao contrário da versão de desktop, vocês devem alterar o nome de vocês antes de ingressar na reunião. Para isso, cliquem no canto superior esquerdo, nesses três risquinhos horizontais. Cliquem em Settings. Neste caso aqui, eu já estou com o meu nome definido como Douglas. Caso não fosse, vocês poderiam vir aqui e editar o nome, por exemplo, digitando, no caso, o meu nome completo. Cliquem na setinha para trás aqui, e no campo Enter Room Name, vocês podem digitar o nome da sala. Como foi enviado, no nosso caso, pelo Google Classroom, você simplesmente clica aqui com o seu dedo e digita lá, aula01-jitse, com o J maiúsculo. J-I-T-S-I. Ao clicar, cliquem aqui em Create Join. Se por acaso vocês digitarem o nome da sala erroneamente, ele não ingressará e sim criará uma sala com aquele nome. Então, prestem bastante atenção, que eu achei um erro bem comum. Ele irá fazer duas perguntas. Primeiro, se você permite a utilização do áudio do seu celular, clique em Permitir. E depois, se você permite a utilização da câmera do celular, também clique em Permitir. Vemos ali o nosso companheiro de videochamada, o nosso franguinho. E ali embaixo, nós conseguimos ver a nossa própria imagem. Se vocês clicarem na própria imagem de vocês, vocês se verão maiores aqui na tela do celular. Caso contrário, vocês podem selecionar um participante em específico para tê-lo em tela cheia. Outra possibilidade é clicar no meio da tela uma única vez e depois clicar nesses três pontinhos aqui embaixo. Ali, vocês podem escolher, por exemplo, ao clicar em More Options, se vocês querem entrar no que a gente chama de Tile View. Ao clicar em Tile View, o que acontece? Vocês veem todos os participantes da reunião ao mesmo tempo. Certo? Vou clicar aqui de volta nos três pontinhos, em More Options novamente, e sair do Tile View voltando para um único participante por vez. Outra possibilidade também é clicar aqui no microfone. Vocês silenciam o microfone como na versão desktop, ou seja, ninguém consegue escutar o que vocês estão falando. E a outra possibilidade também é clicar nesta camerazinha. Ela vai ficar com este corte na diagonal e assim sendo, vocês não têm a câmera sendo visualizada novamente por ninguém. Para retornar tanto a câmera quanto o microfone, cliquem em cima dos dois e vocês serão novamente vistos e escutados na videoconferência. Para sair, simplesmente cliquem no botãozinho vermelho no meio da tela que vai fechar a videochamada. E vocês voltam para a tela inicial do aplicativo Jitsi, a qual pode ser abandonada ao critério de vocês. Conseguiram compreender bem? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se por acaso a dúvida de vocês for quanto ao uso do Microsoft Teams ou do Google Meet, deem uma olhada nesses dois videozinhos aqui ao lado. Até mais!